Sou, sou teu Senhor, sou o povo novo, redirante e lutador. A 57ª Romaria da Salete em Rui Elias foi realizada no sábado este ano, exatamente no dia do aniversário da aparição de Nossa Senhora da Salete. A igreja pediu para que este ano a tradicional celebração, que reúne milhares de pessoas, fosse sem público por conta da pandemia. Apenas um grupo pequeno de pessoas esteve no santuário e acompanhou de longe a Santa Missa celebrada pelo Bispo da Diocese, Dom Edgar Hertel. A igreja é anunciadora, é porta-voz da mensagem de Jesus Cristo. E a mensagem de Jesus é sempre a vida, a dignidade, o cuidado, a compaixão. Então a igreja no Brasil, em todos os cantos do mundo, tem sido assim grande colaboradora neste momento da pandemia. E jamais desrespeitando as regras e os protocolos, quer municipais, estaduais ou federal. Então este evento aqui hoje, o cancelamento dos romeiros, está dentro também deste protocolo de cuidado. Uma romaria diferente, para um ano diferente. Em edições anteriores, todos os espaços aqui estariam lotados. Neste ano, ficou mais do individual. E uma das forças para fazer com que a fé chegasse aos devotos foram os veículos de comunicação, que transmitiram ao vivo aqui do santuário. A missa foi transmitida ao vivo pelas emissoras de rádio e redes sociais. A aparição de Nossa Senhora da Salete é atribuída ao ano de 1846 na França. Rio Elias, assim como todos os santuários de Nossa Senhora da Salete, espalhado pelo Brasil, pelo mundo, tem foco neste dia 19, na aparição de Nossa Senhora da Salete, a dois pastores, Maximino e Melânia, trazendo essa mensagem de esperança. No momento de dificuldade, em 19 de setembro de 1846, Maria aparece trazendo essa mensagem de esperança, de conforto, mesmo com tantos problemas e dificuldades, que se assemelham muito ao que a gente está vivendo agora, Maria traz essa esperança. E neste dia, aqui no santuário do Rio Elias, é o momento de a gente vivenciar essa esperança que Maria nos traz como Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, nos traz essa esperança e essa alegria de seguir em frente. Deus libertou o seu povo e hoje ele passa de novo, guiando a libertação. Mãe da Igreja,